Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Meu nome é Sara L e esse daqui é mais um vídeo para o canal. Gente, nesse vídeo aqui eu venho mostrar para vocês um dos vídeos que eu mais gosto de gravar aqui desde que eu comecei a gravar para o canal e desde quando eu comecei minha graduação eu não faltei um. Ficou aí dois anos parado por conta da pandemia e nesse ano é especial porque eu vou voltar para o Ciospe, né? O Ciospe voltou como dentista, gente. Então eu vou mostrar para vocês se tem diferença de filas, se as filas são mais rápidas para dentista, se não é. Quando eu era estudante eu ficava cinco horas numa fila e eu sempre via a fila dos dentistas nascer mais rápido. Então eu vou ver aqui com vocês, vou mostrar tudo, tudo, tudo. E o Ciospe ele mudou de lugar, ele era antes no Expo Center Norte e agora ele está no A&B. Então vamos lá conferir tudo de pertinho, mas antes disso, tá? Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para me ajudar. Vamos lá? Chegamos! A entrada é bem diferente. Também no outro lugar. Aí fica aqui para validar o QR Code da sua credencial. Ando aqui na Colgate. Gente, nós chegamos e já fomos logo para o circuito da Colgate, porque uma dica boa aí para vocês, agendem antes de vir, porque senão vocês pegam uma fila enorme. Quando vocês agendam, rapidinho entra. Já ganhamos até aqui prindes. E bora procurar. Eu estou achando o seu hóspede esse ano, assim, bem tranquilo para andar. Os estantes estão bem vazios. E foi bem rapidinho, viu? A fila do dentista. A fila do dentista. E entrava cinco pessoas. Não, vamos na experiência virtual, né? Que você coloca um óculos de realidade virtual. Gente, a praça de alimentação. Vou mostrar para vocês como é que é aqui, mais ou menos. O cheirinho já está bom, hein? Tem uns quiosquezinhos, umas mesinhas. Gente, hora do lanchinho. 35 reais, isso aqui não vem nenhum alfacezinho, para vocês terem noção. E o refri a gente ainda foi esperto e trouxe de casa. Ai, gente, comprem e tragam, viu? Porque comprar aqui não dá. Depois nós queremos ir naquele ali, ó, do Corega. Gente, isso é onde eu consumo essas cadeiras da Olsen, né? Onde eu vou ter. Escreve, escreve. E aqui é a fila para dar, sim, para tirar foto em umas cabines aqui dentro. Minha, já quiserem cegueira fazer foto lá no final. Ai, o meu não vem ainda. Tem foto de ônibus lá no final. Agora sim. Então nós estamos aqui. Pronto, meninas, vamos lá. Vamos. Para que eles encontram, para que eles perdem. De frente é claro. Dá para depois eles revelam a foto e dão para a gente. Gente, a gente fez um joguinho aqui na Sensodini. E vai pegar o brand agora. Ai, além das nossas fotinhos que a gente tirou. Mostra aí, Letícia. Saiu impressa. Uma para cada uma a gente tirou. Ai, gente, eu vim aqui na Oral-B, ó. Mas já encerraram as filas. E é duas horas agora. Uma pipoquinha. Ai, gente, estou cansada de andar já. Agora eu vim aqui retirar minha bolsa. Aquela bolsa que a gente tem todos os anos. E até que a fila anda rápido aqui. A bolsa se é né preta. Olha, eu não estou com tanta coisa aqui. E vamos em busca de mais novidades. Olha, gente, a loja da Cherie. Café Cherie, meninas. Meus preços aí. Quanto é que está esse? Qual o valor? Espera aí, deixa eu focar. Baratinho, não dá para a gente comprar. Eu acho que dá para levar esse, hein? Nossa. Quem? Mas, gente, sério. São lindos, né? Os jalecos da doutora Cherie. Pena que é carinho, né? Temos uma paradinha aqui. Que olha. Andar todo esse seospe aqui. As pernas e as costas pedem socorro. Pedem socorro, gente. Ai, olha, vou gravar, né? Filho imensa para comprar uma caixa. E eu como vocês é mais pequeno. Uma caixa de luva, gente. Claro, vou comprar uma só, né? Mas imensa. Estamos na nossa última parada. Que é aqui na palestrinha da Cura Proca. Que a gente pegou a pulseira. Por horário de 5h30. Quando a gente chegou aqui, 10h. Para vocês verem como é disputado. Então, a última parada. Depois é só pegar as caixas de luva. Assim. Que a gente comprou. A legislação de propalhamento também. E ir embora. Mais um ano de seosse finalizado. Senha de bolsa. Vocês podem ver pela minha cara que eu estou acabada já, né? Chegamos aqui. Olha essa senha de bolsa. Olha o tanto de coisa. A sacola da Sara rasgou. A minha sacola rasgou. Mas é isso, galera. Esse ano eu só vim um dia. Não dava para eu vir outros dias. E também eu não ia ter pique. Gente, é muito cansativo. Muito mesmo. Mas é isso. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Eita, está sem luz aqui. E até o próximo vídeo. Eita, está sem luz aqui.